Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é um vídeo diferente porque eu estou na Índia, né? Eu e a Simone, nós estamos na Índia, estamos dando uma volta ao mundo, pode-se dizer assim, né? Estamos viajando já vários países há oito meses e agora estamos na Índia. E aí, eu recebi muitas mensagens, né? Ela também, todos nós recebemos muitas mensagens de muitas pessoas, muitos inscritos, muitos amigos, familiares preocupados. Depois do que aconteceu com o casal, aí o marido espanhol e a esposa, ela é brasileira espanhola, né? Que acabou ela sendo violentada por sete pessoas numa região da Índia, sete indianos lá. E o marido acabou sendo espancado, né? E sendo segurado ali para que o ato ocorresse, né? A violência. E eu vou explicar tudo para vocês como é que isso está agora, porque eu estou aqui na Índia, estou acompanhando tudo. E quero trazer também para vocês, é de se preocupar? É perigoso andar na Índia? Não dá para o turista viajar? Como que é? Como que a gente está aqui? O que está acontecendo? Como é que está o caso? Então fica até o final desse vídeo aqui para você saber de tudo. Não pula, tá bom? Não pula. E compartilhe com as pessoas, que isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá? Eu quero mostrar na tela aqui, já vamos começar pelo seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, né, a foto. Acima de mim está o casal da brasileira, espanhola e o espanhol. Ela tem, se eu não me engano, ali um pouco mais de 30 anos, alguma coisa assim. E ele já é mais de idade, né? Ele já tem ali na casa dos 60. E, de repente, eles estão viajando também o mundo, eles estão em motocicleta. E eles fazem muito essa questão de acampar em barracas. Eles acabaram escolhendo uma região da Índia, né? E acamparam nesta região, que é aqui, ó. É Jarkand, Jarkand, né? Esse estado aqui. Fica próximo aqui já a Bangladesh, né? Lá para o Nepal. E eles estavam em direção ao Nepal. Então eles escolheram ali um local e acabaram acampando nessa barraca. Eles estão com motos, né? Com as coisas. Bom, o mundo como está hoje, gente, é seguro a gente acampar? Olha, eu nessas viagens, uma coisa que nunca passou pela minha cabeça era acampar, né? Porque é realmente perigoso, não só para o homem, né? Acho que principalmente para a mulher. É realmente perigoso, seja qual for o lugar do mundo essa questão do acampamento. Tem uns lugares que são mais, tem outros que são menos, tá? Então realmente foi um risco que eles estavam correndo já há um bom tempo, né? Fazendo esses acampamentos. Nós sabemos dos riscos. Em tudo tem risco. Inclusive você está num hotel, qualquer lugar do mundo também tem riscos, né? Então tudo tem riscos. Algumas coisas tem mais, algumas coisas tem menos, tá? E aí acabou que no meio da noite, segundo os relatos deles, sete indianos ali apareceram, que já deviam ter mirado eles, né? Ficaram ali no encalço e tal. E acabaram os sete violentando ela e acabaram batendo também nele, que ficou com o rosto ali muito machucado, ela também com o rosto machucado, né? E ele foi imobilizado para que a coisa acontecesse. Bom, o que que está acontecendo agora aqui na Índia? Gente, aqui na Índia está uma revolta. Sim. Porque o povo não compactua com isso, gente. É a mesma coisa. Eu vou perguntar para vocês. O Brasil está cheio de crime, não está? Está ou não está? Está até estourando agora muitos tipos de crimes aí. Quer dizer que todo mundo é criminoso aí? Olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro. O que é mais arriscado? Andar no Rio de Janeiro ou em determinadas áreas de outros países, como até na Índia, né? Algumas áreas do Rio de Janeiro aí o negócio está pesado. Mas isso quer dizer que é todo o Rio de Janeiro? Não. Isso quer dizer que é todo o Brasil? Não. Quer dizer que todo mundo compactua com as coisas que acontecem? Olha aquele caso que aconteceu de uma menina, né? Que foi violada por, se não me engano, mais de 30 no Rio de Janeiro. Foi levada lá para uma favela e acabou tendo ato ali. Isso quer dizer que todo mundo, que o Brasil não deve ser visitado, etc? Também não. Bom, vamos chegar lá. O que é que está acontecendo aqui? O povo está revoltado. O povo está pedindo justiça. Teve protestos lá na região, aonde isso aconteceu, tá bom? E já tem quatro capturados. O que você está vendo na tela, você está vendo três aqui, que foram os primeiros, né? Então você está vendo um aqui com a camisa preta e capuz aqui na frente, perto dos policiais. Você está vendo um outro de camiseta amarela aqui de capuz. E um outro logo ao lado dele também de camiseta preta. Todos amarrados pela cintura com corda e de capuz. Muitos estão perguntando qual que é a lei, o que vai acontecer com esses caras, queremos justiça, etc. A lei na Índia contra esse ato, ela é forte? Bom, a lei aqui, ela era fraca até o ano de 2013, quando aconteceu um ato em Nova Delhi, aonde uma, se não me engano, foi uma, até indiana, se não me engano. O que aconteceu? Ela foi sequestrada por uma família, inclusive mulheres estavam envolvidas. Foi mantida em cárcere, foi violentada por vários homens e também por adolescentes barra meninos, que as próprias mulheres da família fizeram com que eles cometessem o ato. Essa mulher logo depois foi espancada e também foi feita ela andar nua pela rua. Gente, isso causou uma comoção nacional e internacional, muitos pedidos de punição grave, etc. E a lei foi reformulada. Bom, ainda a lei, ela é satisfatória? Ainda não. Por quê? Porque ela vai de caso para caso e com certeza vai da repercussão do juízo, o que pode acontecer. A lei aqui, ela prevê de sete anos de cadeia em caso de violência sexual até prisão perpétua, primeiro ponto. Dependendo então do caso, quem vai analisar e aplicar a lei, a justiça. Esse caso aqui, eles podem pegar a pena mais pesada, devido a repercussão internacional e a imagem para a Índia. Porque o próprio povo está revoltado e falando, pô, ninguém vai querer mais vir para a Índia? Como assim? A gente não é assim. Muitos comentários das pessoas falando, ó, me desculpem, desculpem, nós não somos assim. São criminosos, como em qualquer país. Então, está uma comoção aqui nacional. A polícia está com a atenção redobrada quanto aos turistas. Já vou falar isso para vocês também. Então, outro caso pode ser até pena de morte também. Então, vai de sete anos à prisão perpétua e até pena de morte. Pena de morte, ela vai no caso de que a vítima ficar, vamos dizer assim, paralisada, ficar em estado vegetativo ou se ela morrer. Aí, eles aplicam a pena de morte. Mas, é o que eu digo, a lei dá brechas e dá tudo é possível. Do mais brando, sete anos até a pena de morte. Então, depende da pressão nacional e internacional, neste caso aqui, que é uma covardia sem tamanho, gente. Uma covardia, pelo ato em si, é coisa de nojenta, uma coisa de... Nossa, se eu for colocar tudo para fora aqui, vou te falar, gente, é terrível. E, também, a quantidade ali de pessoas, enquanto eles estavam dormindo, tranquilos ali, e, de repente, chega no meio da noite os covardes, safados, vagabundos e fazem algo desse sentido. Eu, por mim, eu voto é pela pena de morte. Tem que ter castração química, tem que ter todas essas coisas. Tem que ser sempre o mais pesado. Bom, e aí, a polícia está trabalhando para isso. Segurança dos turistas está redobrado, gente, está redobrado. Porque tem... Isso ganhou um vulto grande, assim, né? Inclusive, a gente estava passeando ali numa cidade e alguns meninos pediram para tirar foto com a gente e tal. Os policiais já chegaram e já mandaram embora. Tchau, vai embora, vai embora, não vai ficar aqui. Tchau, tchau, tchau. E atiraram de perto, né? Então, eles estão com a atenção redobrada aí com os turistas, tá? Bom, fica até o final desse vídeo. Bom, nós aqui, eu e a Simone, nós estamos com o canal Trilha Global. Anota aí. Você pode acompanhar, inclusive, nossa aventura na Índia. Nós estamos na Índia. Estamos no canal, então, Trilha Global. Você, abrindo o YouTube, você digita aí Trilha Global, você vai nos encontrar. É o canal da minha esposa, o canal da Simone, que eu faço com ela, né? Então, você digita aí Trilha Global. Você vai encontrar a gente e vai ver os vídeos nossos da Índia. Inclusive, nós vamos colocar um vídeo lá muito importante sobre esse tema também, trazendo muita coisa, muitas dicas de segurança, etc, tá? Então, vai lá, se inscreve aí. E aí, veja só, gente, indignação, né, com essa violência coletiva de turista brasileira na Índia. Tá na própria BBC. Ganhou as notícias do mundo, né? Aqui. Aqui, ó, a agressão sexual de uma motociclista brasileira e de seu marido por uma gangue do estado de Jakarjarkand, no leste da Índia, gerou indignação generalizada. À medida que os crimes contra as mulheres continuam a representar um problema para as autoridades do país. A mulher na casa dos 30 e o marido na casa dos 60 viajavam nas suas motos da Índia para o Nepal, quando foram atacados por um grupo de homens no distrito de Dunka. O casal teria chegado de Bangladesh, né? Quatro homens foram presos pelo incidente até agora. Eles estavam passando a noite em uma tenda improvisada, em uma parte remota de Kummat, na área de Hans Dira, do distrito, na sexta-feira, quando foram, supostamente, né? Quando foram atacados por ao menos sete homens, né? Bom, gente, a Índia, ela é perigosa para as mulheres? Vamos falar que sim, ela é perigosa para as mulheres, tá? Ela é. Para a mulher viajar sozinha, tipo, sem agência de viagem, etc., é perigoso? Sim. Ninguém aconselha que faça isso. É um país que ainda está enfrentando muitos problemas quanto a isso e precisa evoluir muito na questão do turismo, né? Para isso. Eu e a Simone, nós tivemos problemas aqui quando nós chegamos, inclusive com essa questão de hotéis, onde nós não nos sentimos seguros, lugares, assim, realmente estranhos, e porque a gente foi fazendo por conta, né? Fomos fazendo por conta e acabamos dando cabeçada, tomamos golpe, né? Até a gente aprender. A questão de hotéis, gente, é muito bom você pegar com uma agência, né? Você conversar com a agência para preparar a sua viagem e tudo. E hotéis aqui que tem muitos esquemas no seguinte, os caras maqueiam a foto, colocam a bonitona, tal, tal, tal. O preço atrativo, quando você vai, não é nada disso. Aí você vai ver o lugar, você fala, não, cara, não dá para ficar aqui. Você já estranha, você já fica com aquele sexto sentido e foi assim que nós ficamos. Inclusive, nós fomos para um, desistimos na hora, falamos, não, não, tchau, 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 porque não dava realmente você ver que você não se sente seguro, nada. E aí você tem outros lugares que você se sente seguro. Então tem tudo. É um país como qualquer outro que tem os seus problemas, né? E tem as suas coisas boas. Tem bandidos e pessoas boas, tá certo? Então nós aprendemos, fomos aprendendo. Inclusive, eu quero agradecer aqui muito, e você pode anotar aí, o Índia Sem Limites, que é uma agência de viagens que tem feito a diferença nesse sentido, já está há seis anos no mercado e está nos ajudando muito com isso e toda a segurança que a gente está tendo agora. Então, com questão de hospedagem, da viagem, locais. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Índia Sem Limites, eu já vou contar mais para vocês aí. Inclusive, gente, a Tarsila do Índia Sem Limites, ela que trabalha com a questão da Índia há tanto tempo, mais de seis anos com a agência, ela gravou um vídeo explicando também sobre isso. Eu vou deixar um trecho aqui para vocês. Está lá no Instagram dela. Dá uma olhada. Namastê, como vai? Para quem não me conhece, meu nome é Tarsila e eu sou idealizadora do projeto Índia Sem Limites. A Índia Sem Limites é uma agência de viagens que leva brasileiros para a Índia, não só brasileiros, mas pessoas de outras nacionalidades. E eu acho interessante estar falando sobre uma situação, que é o caso da brasileira que foi violentada por um grupo de homens na Índia. Esse caso aí está sendo comentado por vários canais de notícia, não só no Brasil, na Índia principalmente, mas em outros países também. Então, eu acho que é interessante falar sobre isso. Por quê? Bom, primeiro de tudo que eu vou falar um pouco sobre o caso, porque eu sei que deve haver pessoas que não sabem sobre isso. Então, o que aconteceu? Uma turista brasileira estava viajando de moto com o esposo dela, que é espanhol. Os dois são influencers. Eles têm aí a página do Instagram deles, onde eles estavam documentando a viagem deles, pois eles estavam viajando de moto, não só pela Índia, mas por outros países ao redor da Índia. Então, eles estavam acampando em um local afastado, no meio do mato, em um local sem segurança, em uma região da Índia que se chama Jharkhand, próxima à Bengala Ocidental. E se fosse feita uma pesquisa rápida sobre este local, eles veriam que não é tão seguro, mas provavelmente não foi feita a pesquisa. Infelizmente, isso acabou acontecendo com eles. Eu lamento, é um caso horrível, lamentável. Eu acho que os criminosos devem ser devidamente punidos, e eles serão punidos, tá? Porque, diferente do Brasil, na Índia, eu tenho certeza que daqui a um tempo, eles não estarão mais entre nós, tá? Porque realmente há punições severas para esse tipo de crime, tá? Não devemos generalizar, dizendo que a Índia é um país violento, que os indianos são violentos, né? Porque existem pessoas boas e pessoas más em todo lugar do mundo. No Brasil, na Índia, eu moro na Tailândia, né? A Tailândia é um país onde é super seguro, extremamente seguro, né? Os tailandeses são pessoas muito queridas, eles são um amor de pessoas, são muito simpáticos. E até mesmo aqui, que é um país onde eu me sinto muito segura, onde o povo é super simpático, existe muito tráfico humano. Existe muito isso aqui, infelizmente. Então, em todos os lugares do mundo, haverão pessoas más. Eu vi vários comentários de brasileiros falando sobre esse caso, né? Dizendo que todos os indianos são violentadores, que todos são criminosos, que a Índia é um país horrível, que é um país lixo. Pessoas comentando assim, ah, mas o que uma mulher estava fazendo na Índia? O que tem para se ver na Índia? Nem que me pagassem eu iria para a Índia, né? Vários comentários desse tipo. Se alguém tentar fazer um acampamento no meio do nada no Brasil, há mil vezes mais chances de acontecer algo até pior do que aconteceu. O que eu estou tentando dizer para vocês é, eu morei na Índia por três anos, e nos três anos que eu morei na Índia, eu me senti mil vezes mais segura do que eu me sentiria no Brasil. E eu digo isso com tristeza, porque eu sou brasileira e eu gostaria que meu país fosse mais seguro, mas não é. Todo brasileiro tem que admitir, Brasil não é seguro. Não tem como falar que Brasil é seguro, porque não é. Então, assim, eu não me sentia segura nem na rua da minha própria casa. Brasileiro não está seguro, às vezes, nem dentro de casa. Então, assim, eu acho que é muita hipocrisia um brasileiro estar falando mal da Índia e ainda falar que a Índia é um país violento. Pessoas más existem no mundo inteiro. Inclusive, as pessoas de bem da Índia estão protestando sobre esse caso, eles querem justiça. Se você pesquisar no Instagram a hashtag Justice for Fernanda, vocês vão ver vários indianos comentando sobre o caso, eles estão horrorizados, tá? Da mesma forma que a maioria das pessoas está, né? Os indianos, os indianos, assim, a grande maioria são pessoas de bem. São pessoas que não querem esse tipo de crime. São pessoas que não concordam com esse tipo de crime. São pessoas que realmente querem justiça. Então, assim, é muito feio estar generalizando por aí ah, todo indiano é violentador. É ridículo isso, é ridículo. É uma maneira sem tamanho. Eu sei que tem gente que vai vir me criticar aqui. Eu sei. Mas fazer o quê? Eu estou dando a cara a tapa, então as críticas, elas existem. Mas, assim, a real é que, cara, brasileiro não gosta quando os europeus generalizam dizendo que brasileiro é bandido, brasileiro é criminoso, porque, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que têm preconceito com brasileiros na Europa, em Portugal, principalmente, dizendo que brasileiro é isso, que é aquilo. Então, assim, nós brasileiros não gostamos quando alguém de outra nacionalidade fica fazendo comentários, generalizando mesmo, né, sobre nós. Então, se nós não gostamos disso, por que nós ficamos generalizando sobre os indianos? Ou sobre qualquer outro povo que existe por aí? É muito feio isso. É muito feio. E, enfim, só para finalizar, eu vou continuar promovendo o turismo na Índia, porque a Índia é um país incrível. As pessoas, no geral, são pessoas incríveis, são pessoas receptivas. Os indianos são pessoas realmente que eles são hospitaleiros com os turistas. E é isso. É isso. A grande maioria, é isso que vocês têm que entender. A grande maioria das pessoas da Índia são pessoas de bem que estão contra esse tipo de crime. E ponto final. Então, tem um Instagram deles lá que eles até estão esclarecendo algumas coisas nesse sentido, né, sobre a viagem das pessoas aí, como fazer a segurança e etc, tá? Bom, aqui está o perfil do Vuelta de Mundo em Moto, que é o perfil dos dois. Então, a Volta do Mundo de Moto. Eles estavam lá, né, felizes, fazendo os passeios dele por tudo quanto é lugar. Inclusive, visitaram o Taj Mahal, que eu e a Simone visitamos recentemente, né? Eles passaram por vários lugares que nós passamos. Inclusive, fizemos um vídeo aqui com um indiano que fala português que também conheceu eles, né? Então, a gente passou por locais parecidos também. Bom, eles fizeram stories aqui novos e eu quero mostrar aqui pra vocês. Esse é um dos rostos, porque eu fiz questão de mostrar isso aqui. Por quê? Porque, assim, a moça, ela já está com o seu rosto pra tudo quanto é lugar. Eu não vou ficar mostrando muito aqui, já mostrei no início, né, o rosto dela. E o rapaz também, né? Eles são influencers, né, que chamados, né? São criadores de conteúdo digital, já tem os seus rostos por aí. E ela teve o seu rosto em tudo quanto é lugar, tudo quanto é matéria, etc. E aí, quando a polícia capturou os caras, né, as primeiras imagens que estão lá são de quatro caras com capuz. O mundo precisa ver o rosto desses caras, sim. Isso eu discordo. O mundo precisa ver o rosto deles. Precisa saber quem é. E esse aqui, eles postaram que é um dos envolvidos, tá? Este era um dos mais agressivos. E ainda não foi encontrado esse cara aqui, ó, tá? Então, ela colocou aqui, né, eles colocaram, ó, pra todos os meus amigos indianos, compartilhem isso. Esse homem é um deles e a polícia está procurando por ele e pelos outros, tá? Bom, eles também mostraram aqui o momento da prisão desses caras, né, Então, a polícia está agindo, né, as autoridades estão agindo, ó, prenderam eles. O momento da reportagem. Gente, está tendo reportagem aqui pra tudo quanto é lado. Polícia é redobrada a atenção, né, e eles estão trabalhando aí bastante nesse sentido, tá? Então, está aí já eles sendo presos. Eles também fizeram um history aqui que eu vou resumir que eles falam sobre algumas coisas também que nós vimos, cara. É o que eu falei, gente. É assim, ó. As viagens, eu e a Simone já demos muita cabeçada e você vai aprendendo. E também nós agradecemos muito adeus pelos livramentos, né. Todo lugar que você vai, você tem que saber mais ou menos onde você está, né, mais ou menos o melhor possível saber onde está. A Índia não é um lugar para se acampar, né, não é. É um lugar que você tem que procurar hospedagens, boas hospedagens, você tem que, é, existem locais que não são aconselhados para as mulheres, né, então, por isso que é a importância de uma agência de viagem que você vai estar totalmente seguro. Você vai ter os guias, você vai ter o pessoal da agência acessorando, hotel 4 e 5 estrelas sem problema, né, então vai estar tudo ali dentro, então você consegue, porque esse tipo também de coisa, ele até fala aqui nesse vídeo, os dois, porque começou um, é, aqueles haters, né, colocando até a culpa neles, neles, nos dois, ou seja, a vítima se tornou o culpado, né, no mundo ideal não teria problema nenhum, você podia acampar onde você quisesse, viajar para onde você quisesse, mas infelizmente não é, né, então você tem que redobrar a tua atenção e eu não aconselho nada de você acampar, eu não, eu acho que eu nunca vou acampar em lugar nenhum, porque eu não confio, né, e também tem a questão até de animais, né, mas principalmente o ser humano, né, então é complicado essa questão de acampar, então você fica ali vulnerável a qualquer coisa, né, a pensamentos de pessoas más ali que devem estar tramando, então infelizmente foi um erro que foi cometido e acabou, né, tendo esse problema, mas eles não são culpados, eles estão vivendo a vida deles, né, estão trazendo inclusive dinheiro para o país, estão gerando, é, conteúdo que atrai pessoas para o país, né, e acabou acontecendo isso, então por isso que também, né, a polícia está ainda mais, assim, em cima disso tudo, a grande repercussão, e aí além de muita, algumas pessoas que apareceram e colocarem a culpa, também estão generalizando, né, a todos são bandidos na Índia, não gente, não é assim, é o exemplo que eu te dei no início do vídeo, né, tem pessoas boas e ruins no mundo inteiro, você é que tem que saber aonde você está pisando o teu pé, é, não sair confiando nas pessoas, sabe, é, já é meu amigo, etc, a gente no Brasil, a gente tem todo o cuidado, a gente sabe onde pisa, sabe onde é ruim, sabe onde tem bandido, onde não tem, a gente sabe, está sempre atento, e muitas vezes quando a gente sai do Brasil, a gente acaba baixando a guarda e achando que todo mundo é amigo, porque está sorrindo, etc, gente, uma das coisas que eu aprendi nas grandes, nas viagens que nós estamos fazendo, é assim, todo lugar que você chega, todo mundo vê você como um cifrão, primeira coisa, é turista? Vamos arrancar dinheiro, então, não é teu amigo, então não sai confiando não, tá, não sai confiando, primeira coisa, você tem que estar sempre com seus dois pezinhos atrás e ser bem prudente, prudente, ser atento, saber onde você vai, estudar o local onde você vai se hospedar, a dica que eu dou, é, o hotel ter grandes recomendações, né, por exemplo, se você não fizer com uma agência, cara, eu aconselho fazer com a agência, fazer todo o seu pacote para a sua viagem, mas se você não fizer, é você pegar e estudar bem, ver o hotel ali que tenha bastante recomendações, esse é o mais importante, tá, então eles falam isso daqui, falam, gente, não é todo mundo, né, são muitas pessoas boas, inclusive as pessoas que estão protestando, estão revoltadas, os policiais que estão trabalhando capturaram, né, o bem e o mal existe aí em tudo quanto é lugar no mundo, gente, tá certo? Agora, a gente tem que redobrar a atenção com a nossa segurança, segurança em primeiro lugar, a gente precisa estar seguro, a gente precisa saber que nós não estamos no nosso país, nós não conhecemos tudo, então, existem lugares na Índia que você não pode ficar andando por aí, tipo, né, a mulher andar sozinha, gente, não dá realmente, né, isso como tem outros países, se você pegar a França, por exemplo, Europa, tem acontecido casos, assim, de violência sexual que aconteceu até perto da Torre Eiffel, a luz do dia, né, então isso é um problema grave que tá acontecendo no mundo e não é apenas na Índia, então você tem que redobrar a tua atenção onde quer que você esteja, agora, isso não impede você de viajar, de você, né, conhecer os lugares, etc, então nós estimamos aqui todas, né, a melhora, né, saúde física e psicológica, né, que eu não sei mensurar o tamanho do dano psicológico para os dois, né, principalmente ali pra ela, então, tudo que eu falar aqui não, né, não interessa, eles que estão vivendo isso, estão sentindo, o que a gente pede é que Deus possa confortá-los, né, possa reerguê-los, fazê-los aí, mais fortes, né, porque realmente é uma situação, assim, complicada, que nenhum ser humano merece, né, gente, bom, meus caros amigos, né, pra gente finalizar, é, o que eu falei até pra vocês aqui, do Índia sem limites, né, Índia sem limites, é, eles estão fazendo esse trabalho, até mesmo de, né, desmitificar essa questão da Índia, tem muito lugar legal aqui na Índia, onde eu e a Simone estamos conhecendo, que eu até falei pra vocês do canal, né, Trilha Global, e que, cara, são surreais, sabe, você tem um contato, o indiano em si, ele é muito parecido até com o brasileiro, né, ele é sorridente, ele é alegre, ele é brincalhão, ele, ele tá familiarizado com as câmeras, onde a gente passa gravando, eles querem estar ali, aparecer, dar tchauzinho, é, a experiência que nós tivemos, onde passamos ali, e eles pedem pra tirar foto, e eles querem tirar foto, às vezes, com a Simone, por quê? Porque eu, por exemplo, eu não tenho muitos, é, tipo, as pessoas vindo em cima, por causa do meu, meu biotipo, eu pareço muito indiano, eles até falam, como assim, sendo indiano, eles estranham, e aí, é, eles vêm até mim, e falam assim, eu posso tirar foto com ela? Eu pergunto, né, pra ela, e ela, não, tá bom, tá bom, e todos até hoje, não tivemos nenhum problema, eles perguntam pra mim, perguntam pra ela, tá autorizado? Ele vai do lado, fica paradinho com a mão, né, não coloca a mão nela, paradinho com a mão cruzada assim, ó, porque eles gostam muito dessa questão, de tirar foto com os turistas, principalmente aqueles que, né, não tem o biotipo deles, né, que são bem diferentes, aí eles querem tirar foto, então, tem muito disso, mas, aquela aglomeração, aí pode, às vezes, pintar um ou outro, né, mal intencionado, porque, é o que? Existem pessoas assim, em todo lugar, então, por isso que nós aconselhamos, o que? Ah, vou sozinho, tal, tal, vai com uma agência de viagem, você vai estar num grupo, você vai estar tranquilo, e tem o India Sem Limites, né, inclusive tem o site deles, indiasemlimites.com, eu vou deixar tudo aqui na descrição, pra vocês, tá, que é um conselho, porque estão nos ajudando, e eu senti a necessidade, de trazer isso aqui, pra vocês, porque, pra nós estar fazendo a diferença, né, trazendo mais segurança, porque eu e a Simone, a gente, em outros países, a gente já teve problemas assim, né, relativos a algumas coisas, nesse sentido, de dar essas cabeçadas, e a gente aprender com os nossos erros, e saber que, a segurança é em primeiro lugar, então você vai aprendendo, vai aprendendo, então a Índia tem muito lugar lindo, muito lugar legal, que você deve conhecer, como Taj Mahal, foi uma experiência ali, né, surreal pra nós, e, essa questão, né, volto aqui dizer, né, do, né, da brasileira, e do espanhol, casal aí, que assim como eu e a Simone, né, gente, estão viajando, cara, estão querendo, querendo, criar o conteúdo deles, curtir a vida, ali, e, de repente, tem ali, tem ali sua viagem, né, interrompida, e, por uma violência dessa, que, é, não cabem palavras, para descrever, né, eles falam até aqui, ó, é, ele fala assim, ó, isso pode acontecer com qualquer viajante, qualquer um, nós estivemos, é, acampamos em 66 países, Irã, Afeganistão, Paquistão, muitos países, que são considerados perigosos, e nunca tivemos nenhum problema, é, o único, a única vez que fomos roubados, foi na Espanha, em Barcelona, que é muito mais seguro, né, é, em que outros lugares da Europa, nós deixamos nossas, nossas coisas no motorhome, é, acho que é isso, né, ou na motocicleta, não estou conseguindo ler aqui, mas, telefone e tal, e foram comer, e ninguém tocava nada, né, é o que eles estão falando, então, ele fala de vários países, que, são considerados mais perigosos, e que não aconteceu nada com eles, mas que agora, né, infelizmente, é, na Índia acabou acontecendo, né gente, então, é realmente complicado, né, faltam palavras aí, né, então, que Deus possa confortá-los, dar força para eles, a polícia, como eu disse, para você estar, em cima disso, né, eles foram aí, capturados, tem mais um, então, só que está em busca aí, de mais participantes, né, então, eu mostrei a foto de um, aqui, né, esse daqui é um deles, que está sendo procurado, e vai ser agora, com o rosto estampado, né, com certeza, vão aparecer, os indianos aí, honestos, de bom caráter, de bom coração, que vão, que são a maioria, né, e que vão denunciar, e esse cara, vai ser pego, com certeza, nas próximas horas, né, então, a polícia, ela está fazendo, a parte dela, gente, agora, é o tempo, né, e eles estão sendo, bem assessorados, né, pelo que a gente ficou sabendo, estão sendo, cuidados, né, ela, né, passou pelo hospital, tem feito lá, segundo nós vimos nas informações, as matérias, e o que eles mesmos publicaram, né, eles estão sendo, é, tratados, né, assessorados, tudo, e a gente estima as melhoras, né, é o que a gente pode estimar, que a justiça seja feita, agora, a pressão internacional tem que ser no sentido de aplicar a pena mais, mais severa possível, né, um crime desse, tem que ser a mais severa possível, é o famoso sem massagem, não tem essa, então, a pressão internacional, tem que acontecer, inclusive, o governo brasileiro e o espanhol, tem que pressionar, então, tem que cobrar aí, o governo brasileiro, o governo espanhol, para que faça pressão, né, aqui no governo, para que, a comunidade internacional, por quê? Porque a pena, mais dura possível, é a que tem que ser aplicada, num caso desse, de tamanha convardia, desses vagabundos, né, que acabam manchando, a imagem do país, tá certo, gente? Bom, eu acho que eu coloquei tudo aqui, se você tem perguntas mais, deixa aí nos comentários, tá bom? É, é importante, eu vou deixar aqui, ó, é, os links, então, na descrição, tanto do Índia Sem Limites, se você que, né, não deixe seu sonho, tem muita gente que sonha em conhecer a Índia, né, e acaba, né, tendo, isso e a pessoa desiste, eles próprios, o casal, né, eles falaram, né, pô, não é assim a Índia, eles estão falando, né, e estão sendo criticados por isso, né, as pessoas desejam que generalizem, é a mesma coisa de generalizar o Brasil, ah, o Brasil só tem bandido, só tem criminoso? Não, né, então, a Índia também é assim, como qualquer lugar, você tem que saber onde você pisa, você tem que ver as recomendações, saber os bairros, ó, bairros aqui pra mulher não é seguro, não vai, não vai ficar, não vai passar, então estuda tudo, né, e você fazendo tudo com uma agência, é bem mais fácil, tá certo? Então vou deixar aí também, vou deixar também o Instagram deles, pra que vocês, né, quiserem acompanhar aí também, né, eles estão lá, trazendo atualizações, vocês vão vendo, tá, e o site também do Índia Sem Limites, tá, e a gente continua aí, dando essa volta ao mundo, né, e estamos aqui na Índia, graças a Deus, né, estamos em segurança, essas coisas estão ocorrendo bem, não tivemos nenhum incidente aqui, é, de segurança, apenas o que eu falei, né, dos golpes, e tem tudo nos nossos vídeos lá, vai lá, assiste e volta, então você vai aprendendo, né, porque, né, tem país que o taxista é um problema, no outro o hotel, a gente tava na Turquia, os táxis de Istambul, cara, teve um que fugiu com 100 conto meu, ele não quis dar o troco, ele fugiu, literalmente, ó, aí eu fui reclamei no Uber, aí, porque lá o Uber era com táxi, né, aí o Uber me reembolsou, e com certeza puniu o cara, né, então tem problema, todo o país tem que ser um problema, suas coisas boas, suas coisas ruins, temos que saber onde estamos, pra que a gente não venha a pagar um preço caro, por não saber onde nossos pés estão pisando, né, que Deus possa ajudar aí o casal, dê toda a força pra eles, porque eu sei aí que, nossa, não deve ser nada fácil, né, gente, que Deus possa ajudá-los muito ali, tá bom? Bom, tem mais dúvidas, deixa nos comentários se faltou alguma coisa, estamos acompanhando o caso aqui, vendo, né, tudo de perto, estamos atentos, tá, gente, então também esse vídeo é pra tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando, a galera me marcou no X, né, marcou a Simone, no Instagram, comentários aqui, lá no canal, então, esse vídeo também é pra tranquilizar a todos vocês, tá certo? e Deus abençoe, um grande abraço, e até o próximo vídeo.